O maior ícone de tudo. Eu acho que esse foi o diferencial. Trabalho em equipe, muita humildade. A gente trabalhou muito durante o ano, desde janeiro. Passando por muita coisa, por muita desconfiança. E a gente poder fechar esse ciclo de 2022 com esse acesso e possivelmente um título que a gente está muito próximo. É muito importante para resgatar todo esse sentimento que o torcedor estava precisando expor para fora. E eu estou muito feliz de fazer parte disso tudo. Fazendo festa em campo com o Poucos. E hoje, diante da torcida do Trio Elétrico, é bacana essa sensação? Como você se sente diante de tudo isso com o centro da cidade e o local? Com certeza. A torcida do Cruzeiro é gigante. É um clube muito grande que passou alguns anos difíceis de sofrimento, de tristeza. de não conseguir os objetivos que teria na temporada. E esse ano a gente chegou com uma missão muito complicada. Quem acompanha o trabalho desde o início sabe que a desconfiança era muito grande. Mas a gente trabalhou muito. A comissão, o staff, os jogadores, diretoria. Foi um trabalho bem árduo. E agora é o momento de colher os frutos. Dedicar esse acesso à Nação Azul, que deu show durante o ano inteiro. E que merecia muito tudo isso. A gente hoje é comemorar, porque com certeza o sábado o Paulo já vai estar no nosso ouvido, cobrando. E querendo terminar a competição com mais seis vitórias, que tenho certeza que é isso que ele vai cobrar a gente.